Salmo 45 Palavras de beleza e louvor ao casamento real O Salmo 45 é um poema da realeza. Ele trata de um casamento real e celebra o matrimônio humano de uma forma grandiosa. Ele retrata a alegria da cerimônia e também descreve profeticamente o reino glorioso de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O poder real e sagrado das palavras do Salmo 45. Com muita fé oremos. O meu coração transborda de boas palavras. Dirijo os meus versos ao rei. A minha língua é qual pena de um hábil escriba. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Singe a tua espada à coxa, ó valente, na tua glória e majestade. E em tua majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensina coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia. Dos palácios de marfim os instrumentos de corda e te alegram. Filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. A tua mão direita está a rainha, ornada de ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Ele é teu senhor. Presta-lhe, pois, homenagem. A filha de tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei está esprendente lá dentro do palácio. As suas vestes são entretecidas de ouro. Em vestidos de cores brilhantes será conduzida ao rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Tu os farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração. Pelo que os povos te louvarão eternamente. Amém. Interpretação do Salmo 45. Versículo de 1 a 5. Tu és mais formoso. O meu coração transborda de boas palavras. Dirijo os meus versos ao rei. A minha língua é qual pena de um hábil escriba. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja tua espada à coxa, ó valente, na tua glória e majestade. E a tua majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensina coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os povos caem debaixo de ti. O contexto desse Salmo é situado na antiga corte oriental de muita riqueza e opulência. A descrição detalhada da figura do noivo era própria deste tipo de cultura, como o valente. Nesta época, no Oriente Médio, o rei deveria ser um grande guerreiro para ser um grande governante. Por isso, o modelo a ser seguido em Israel era Davi, o campeão que derrotou o gigante Golias. O valente é mencionado de forma messiânica, com glória e majestade. As vitórias conseguidas pelas mãos do rei seriam símbolo das posterioridades obras de Jesus, o Salvador. Versículo 6 a 9. O teu trono a Deus. O teu trono a Deus subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade é o cedro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a caça. Dos palácios de marfim os instrumentos de cordas e te alegam. Filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. A tua mão direita está a rainha, ornada de ouro de ofia. Estes trechos do Salmo 45 mostram a orientação messiânica deste poema. Aqui o rei é chamado de Deus, pois foi Deus quem o ungiu. Os versículos falam da interação entre o pai e filho, e ambos são chamados de Deus, e isso confirma a divindade de Jesus Cristo. Na época do Antigo Testamento, uma determinada pessoa era escolhida para servir a Deus, o ungido. Essa pessoa deveria ter vestidos únicos ou vestes sacerdotais incrivelmente limpos e magnificantes. O rei estaria cercado de mulheres radiantes com um destaque para a verdadeira rainha, com vestes e ouros ricos e preciosos. É uma cena que retrata o céu com Cristo como noivo e a igreja como noiva. O Fir, um lugar provavelmente situado no sul da Arábia ou na costa leste da África, era um local conhecido como fonte de ouro fino. Versículo 10 a 17 Ouve, filha, ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Ele é teu senhor, presta-lhe, pois, homenagem. A filha de tiro estará ali com presente, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei está esplendente lá dentro do palácio. As suas vestes são entretecidas de ouro. Em vestidos de cores brilhantes será conduzida o rei. As virgens e suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Tu o farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. A bela noiva deixa sua família para integrar agora a família de seu marido e rei. Ela deve adorá-lo, render homenagens a ele. As suas vestes de noiva eram vestido bordado de imensa beleza, pois nesta época o vestido da noiva expressava a riqueza de sua família e orgulho e amor que tinham por ela. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.